Muito bem pessoal, olha eu aqui no Marina Park Hotel com esses dois meninos e por quê? Porque a pergunta ela é recorrente, recorrente, muito recorrente. Rogério, qual que eu compro? Flip ou New? New ou Flip? Pô, não é difícil responder isso. Os donos são muito diferentes e esse cara traz algumas vantagens em relação a esse, esse traz algumas vantagens em relação a esse, já falei sobre isso no vídeo do passado. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha neste card aqui agora e vai lá dar uma conferida. Aliás, põe ele na segunda aba e volta para cá para você ver, é esse voo. Eu vou só voar e vamos ver a questão de imagem, que diferença faz de uma para a outra. Este vídeo, este conteúdo vai ser todinho em 4K, inclusive a pedidos. Eu normalmente não gravo em 4K, estou gravando aí no celular com 4K, não estou usando a câmera, vou gravar esses dois caras também em 4K e a gente vai ver todas as imagens em 4K. Vai ser basicamente em filmagem. Vamos dar um rolê com o drone aqui, pelo bosque, por cima do gramado, tirar umas imagens aéreas, fazer uma orbital e entrar aqui dentro de um salão que está escuro, vamos ver qual que se dá melhor dentro da escuridão. Então, bora lá fazer esse voo, acompanha, não esqueça de dar um like durante a vinheta. Bora lá! De cara, está aí ó, a estabilização, né? Você vê que o drone está sofrendo um pouquinho, está ventando, não está ventando hoje, não está forte. É que aqui tem um corredorzinho de vento e o drone está de lado. Ele está diferente dos drones normais, porque eu tirei a proteção de cima, tirei a proteção de baixo e coloquei uma hélice de 5 pás. Essa questão de 5 pás não faz muita diferença, mas o resto faz. Agora, acompanha aí, vou botar para filmar, atenção, filmando, vamos dar um rolê, ver qual é que é. Vou passar por dentro do bosque primeiro, acompanha aí, bora lá. Vocês estão vendo o bosque ali, gravando a 4K, aí no meu neozinho e vamos ver qual é que é. Vamos atravessar aqui um pouco desse coqueral, vamos ver como que fica a imagem, vamos acompanhando aí. Ele está estabilizado, vocês sabem que esse drone não tem gimbal de estabilização, só um eixo, que é o pitch da câmera, né? O resto é uma, digamos, uma estabilização digital, tipo uma GoPro da vida, né? Então, ele não tem essa estabilização monstra. Eu já reparei até que em alguns momentos a estabilização até fale um pouco. Então, eu já vou aqui virar à esquerda aqui, ó, vamos sair, passar por cima do gramado aqui e ver que imagens, que cores fica isso. E vamos comparando aí, pessoal, comparando os drones aí, tá bem? Vamos passando por cima dessa moitazinha aqui, bonitinha, show de bola. Aí, agora vou aqui por cima dessa grama aqui, eu vou até baixar um pouco o gimbal, assim, não muito, baixei demais. Pra vocês verem aí a cor da grama, como que fica, essa gravação. Vamos aqui, show de bola. Aí, eu vou subir o drone aqui, ó, em cima disso aqui, até tem uns pássaros aqui, ó. Tem um passarinho aí, ó. Vou subir aqui, subir, subir. E vamos passar por cima daquele coqueral. Vou subir aqui, ó, vou subir a uns, vamos ver, uns 20 metros. Vamos lá, de frente aqui, no sentido do galpão aqui, ó. O drone, nesse momento, tá indo contra o vento, então ele certamente tá sofrendo, ele tá 11 por hora. Ó, tô ouvindo o barulho dele aqui, ó, ele tá sofrendo, passando aqui pertinho de mim, cadê ele? Ah, tá ali, ó. Sofrendo. Agora, vamos aqui, ó, passar por cima do bosque, que aí vamos ver as cores aqui também. O dia tá bastante nublado, sem sol, então as cores ficam um pouco mais apagadas. O mar tá acinzentado, tá tudo, ó, reclamando de vento forte, mesmo indo a favor do vento agora, hein? Curioso, né? Vamos subir um pouquinhozinho aqui, ó. Vai bem próximo aqui da copa das árvores. Perno Coqueral aí, pra vocês sentirem como que é esse bicho aqui voando aqui em cima. Aí tem aquele azul da piscina, né? Eu vou ter que descer aqui agora, ó. Eu não posso passar por cima da piscina, é uma condição aqui pra eu poder usar o Marina Park Hotel. Vou descer de novo. Vou descendo bruscamente aqui, o máximo que eu posso. E vou, ó, lá no galpão. E vou entrar naquela porta, vamos ver como que fica a imagem do drone lá dentro, tá bem? Bom, é isso, ó, tá vindo de lá. Vamos ver como que fica. É, tudo 4K, primeiro vídeo que eu faço 4K, galera. Aqui no canal, claro, né? Vamos lá, o drone tá vindo, cadê ele? Lá vem ele, bonitinho. E aí, chegando lá no galpão, que só tem uma única porta aberta, que é essa portinha que vocês estão vendo aí, ó. E aí, lá dentro é escuro, escuro, escuro. Tá bem? É escuro, escuro. Então, a gente vai ver, não vou poder entrar muito, porque o drone, ele entra à deriva, porque ele não tem referência nenhuma. Então, bora entrar lá, ó. Ó, o drone tá doidinho. Entrou, olha aí, essa é a iluminação do drone, é como ele enxerga o mundo lá dentro, pessoal. Olha lá. Ó, escuridão, já perdeu, já entrou em ATT. Ó, vou ir com cautela, ó. Eu tô andando sozinho, não tô controlando nada, não tô controlando nada. Atenção, vou ir com cautela, ele tá dando um monte de alerta pra mim. Então, essa é a imagem que vocês viram, vou voltar lá pra porta. Olha, ele andando de lado aqui, ó. Vou aqui, apontando ele pra porta, que saída, assim, desse galpão. Bom, daí já começa aqui, ver um pouco de luz da porta aqui, ó. É, caramba. Olha só a dificuldade que eu tenho de manter ele aqui na linha. É, pessoal. Porque é isso, ele perde totalmente a estabilização. E aí, o que vocês acharam? Agora, vou voar com o flip, fazer o mesmo percurso e ver qual é que é. Bora lá. Então, é isso, a situação é semelhante. Vê que ele tá um pouquinho enclinado. Falei que tem um corredorzinho de vento aqui, né. Já tá preparado pra gravar em 4K. A grande vantagem dele, já de cara, é o gimbal de três eixos. Isso melhora bastante na imagem, principalmente na estabilização da imagem. Com relação à estabilização do drone, não vejo muita diferença em relação ao Neo. Achei que o Neo tá um pouquinho melhor porque eu tirei aquelas proteções suras dele. E aqui não dá pra tirar. Então, bora voar. Virar ele pra lá. E vamos atravessar o bosque, né. Vou botar pra gravar. Gravando em 4K. E bora lá. Vamos ver se vai dar certo. Fazer o mesmo percurso ou parecido, né. Não sei se eu acerto exatamente o mesmo caminho aqui dentro do bosque. Mas vamos lá. Ó, pra já a abertura da imagem me pareceu melhor. Ó, atenção, eu tô gravando tudo em automático, tá bem, galera? Nada de manual. Eu deixo no automático pra gente comparar. Mas tá gravando em 4K. Que já é bem legal. Vamos lá. Tá bacana. Imagem boa. Voltando, que tá nublado. O tempo tá bastante chuvoso hoje. Então, não tá assim bonito, bonito, bonito pra voar. Mas, enfim, estamos aí. Acho que foi aqui que eu virei a esquerda. Deixa eu ver se foi aqui, peraí. Foi aqui, ó. Foi aqui. Então, bora aqui, ó. Passar aqui, ó. Passar direita desse postezinho aqui. E passar por cima daquela moita que foi mais ou menos o percurso que eu fiz com outro drone, né. Aí, show. Aí tá aí o gramado. Vocês verem, eu baixei o gimbal aqui, lembra? Vocês verem a cor do gramado. Cara, a sensação que eu tenho olhando aqui agora, é que já tá legal, viu? Vamos virar aqui, ó. Vamos no gramado. Vamos botar um pouco mais de velocidade. E aqui, eu lembro que eu comecei a subir o drone. Então, tinha um passarinho aqui, lembra? Ó, já aqui, o comportamento do drone, ele é um pouquinho melhor. Né? Você vê que ele vai melhor aqui, com relação ao vento, com outro vento. Tá subindo, tô vendo ele. O drone tá realmente inclinadaço, ele tá brigando com o vento. Mas tá indo bem. Agora eu vou lá passar por cima do... Do coqueral, né? Por cima do bosque aqui, ó. O mar, vocês verem, não tem muita cor, não tá muito bonito, né? Vamos ver aqui, ó. Passar aqui de novo, aqui ó. Passa a mesma coisa, ó. Passa aqui em cima. Bonito. Gosto disso. Passa por aqui, ó. Assim. Vou dar uma descidinha aqui. E lá tá a piscina, que se revela. Não dá pra ver o azul da piscina aí. Da mesma forma que eu fiz o outro, não posso passar por cima, né? Eu contornei essa árvore por fora. Agora que eu vi que eu errei o caminho, mas tudo bem. É só pra ter uma noção, né? Aí eu fiz a curva aqui, e desci fortemente o drone, assim, ó. Desci. Desci aqui, e vim aqui sentido o nosso galpão. E lá a gente vai entrar no galpão e ver qual é a qualidade de imagem do drone num ambiente escuro. Vamos comparar ele com o Niu, né? A gente já sabe, vai dar diferença, né? Mas, legal comparar, né? Porque é isso que todo mundo quer. Comparar, comparar e comparar. Então, eu tô vindo aqui na direção da porta. Vou alinhar aqui o drone. Pra isso eu vou ter que baixar um pouquinho. Vamos lá, alinhar aqui, ó. Alinhar. Ele é maiorzinho, né? Então, opa. Ele tá dando desviada boa aqui. Ele é um pouquinho maior, então eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Mas vamos lá. Vai dar certo. Ui, ui, ui. Passei. Pronto. Tô lá dentro. O drone já perdeu o GPS. Já perdeu completamente o GPS. Ó, o drone tá em ATT. Tá ATT. Ó, tá lá também vagando. Assim como o Niu. Todo drone, pessoal. Todos os drones têm esse problema. No ambiente muito escuro, ele se perde. É natural. Mas, ó, andando sozinho, pessoal. Andando sozinho. Não tô fazendo nada. Vamos ver se ele estabiliza. Por quê? Porque ele não consegue enxergar direito. Então, eu vou lá pra porta. Esses viram aí. Ai, ai. Para, para, parou, parou. Para apontar pra porta aqui, ó. Ele tá arisco até. Engraçado. Tá bem arisco. Vamos lá tentar sair daqui de boa aqui, ó. Ah, ele já conseguiu enxergar o chão. Já dá pra sair daqui de dentro. Ai, com tranquilidade. É, meus amigos. Tá vendo ele? Já tá achando o GPS de novo? Aí tá. Ai, meu Deus do céu. Que loucura. Agora, o que que eu vou fazer? Musiquinha e comparação. Depois a gente volta a se falar. Pera aí. Acompanha aí. Veio. Convido lá do outro. Veio qual que faz mais bonito. Bora lá. Bora lá. Acompanha aí. Acompanha. Acompanha. Se inscreva no canal. E aí, conseguiram chegar a alguma conclusão sobre os dois drones? Qual é mais legal, qual que é melhor? Então, volta a falar. Esse aqui traz algumas vantagens, como eu falei no outro vídeo. Quais são as vantagens dele? É um drone um pouco mais atrevido, menorzinho. Você pode enfiar em qualquer buraquinho. Bater ele, a chance de estragar é menor, bem menor. Ele tem uma estabilidade bozinha, mas a classe de vento dele é pequena. E tem a grande vantagem de voar em FPV. Eu acho isso uma grande vantagem, porque torna esse drone ainda um pouco mais atrevido. Aqui, nós temos a vantagem de ter o gimbal de três eixos. Voa por um pouco mais tempo. Também parou por aí. A câmera é muito boa. Então, temos essas principais três vantagens aí, né? Tem um sensor de anticorrisão na frente, mas um sensor assim, assim, né? Então, realmente ajuda um pouquinho. Eu já passei por alguns perrengues e ele me salvou esse sensor, mas não dá para confiar. Aliás, eu não confio em nenhum sensor. Tem um drone, um drone que talvez eu confiaria, que é o Altelmax, né? Que ele vê até fio, ponto de galho seco, ele consegue enxergar, ele tem realmente um sistema de sensores bastante avançado. Mas, fora isso, eu não confio muito nos sensores. Então, de qualquer forma, é essa. A vantagem está aí, você sabe a vantagem desses. Se voa menos tempo, se voa mais tempo, se voa com FPV, se não voa, enfim. Essas diferenças aí que a gente já sabe dos drones. Mas e as imagens? O que vocês acharam? Ajudou? Dá para você tomar alguma conclusão? Eu gosto muito desse drone. Eu odiava no começo, mas agora, eu voando com ele, é um drone que realmente, cara, é um drone muito versátil. Então, se você quer entrar no mundo dos drones, vai que um drone, por um custo um pouco menor, você tem um drone bastante versátil. Até porque ele também faz aqueles voos sem controle remoto, automatizados, né? Então, que nenhum outro drone tenha, a não ser esse aqui também, né? Então, tem essas duas escolhas aqui com uma câmera melhor. Espero que eu tenha ajudado nesse vídeo aqui. Se não, ajudei, uma pena, mas eu tentei. Tá vendo, pessoal? Isso aí, até o próximo vídeo. Bora voar, que é bom demais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho